Veja bem, queridos, isso é tão interessante, isso é tão interessante que quando você pega essa palavra, eu vou fazer uma pergunta aqui às mulheres, por que fêmea, minhas irmãs? Por que fêmea? Por que fêmea? Por que que ele não colocou o hebraico moderno é ish? Nós temos o ish, nós temos ishá, que é a mulher, ish é homem, ishá é mulher. Por que que não colocou ishá? Por que que ele diz fêmea? Por que que Deus colocou fêmea? E por que que Deus colocou macho? Vamos lá, as mulheres, me ajudem aí. Vamos lá, por que que ele colocou fêmea? Aqui tem mulher nova, aqui tem mulher de idade, tem mulher de meia idade, por que que Deus te chamou de fêmea? Vamos lá, suas mulheres, diga aí fêmea, mais forte, fêmea, mais forte, fêmea, por que que ele colocou assim fêmea? Por que que ele não colocou doutora? Por que que ele não colocou juíza? Por que que ele não colocou advogada? Por que que ele não colocou pastora? Por que que ele colocou o que? Por que que ele colocou fêmea? Muito bem, e se é para reprodução, qual é a ideia que se tem? Sim, mas se é para reprodução, gerar, muito bem, e se é para gerar, mas por que que ela gera? Porque ela é o que? Porque vocês sabem que a palavra sexo não aparece na Bíblia, então se a palavra sexo não aparece na Bíblia, que aí entra o erro de Judith Butler, que ela disse que é uma construção histórica, se é uma construção histórica, eu posso dizer para aquela criança que ela não é macho, que ela é o que? Fêmea, porque ela está dizendo que não está atrelada aos órgãos sexuais, o que é totalmente negado, a Bíblia não fala isso, Deus começa dizendo, e Deus não usou a palavra sexo, que vai surgir na revolução sexual lá pelo século XIX, ele usa a palavra como? Fêmea, para a mulher, mas vejam bem, por que que ele usa fêmea? Aí a irmã disse, a ideia de reprodução, mas vocês já observaram como é que a fêmea faz para acasalar? Não vou entrar em detalhe, mas eu só vou dizer para vocês o seguinte, entendeu? Às vezes a mulher, olha, às vezes, até aqui mesmo, às vezes a mulher, ela se esquece que ela é o que? Ela se torna advogada, se torna médica, se torna juíza, se torna dona de casa, se torna esposa de pastor, se torna preletora, se torna famosa, se torna escritora, e ela se esquece que é o que? Fêmea. Esse é o mal de muitos lares estarem sendo destruídos, porque as mulheres estão crescendo em poder, e isso nós não somos contra, a mulher pode crescer, pode estudar, mas às vezes ela chega num patamar e num poder tão grande, que ela se acha tão importante, que ela perde a capacidade de saber que é o que? E cadê o lado da fêmea? A delicadeza, a sensatez, a sensibilidade, o charme, cadê a doçura, cadê o charme, cadê a sensualidade? Tem mulher que dentro de casa ela é delegada? Pois ela é delegada mesmo. É ou não é? Se tu quiser, é assim. Pronto. Não. Cadê teu charme? Teu jogar de cintura, teu rebolar, teu caqueado. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu tô no ponto. Você é fêmea. É isso que sustenta, e olhe pra cá, é isso que traz amizade e comunhão para a família. Olhe pra mim aqui, ó. Se o filho não vê a mãe apaixonada, e não sou eu que estou dizendo, Freud dizia isso. Freud, o próprio Freud, ele dizia que se a família não estiver bem construída, a união de um macho, a união de uma fêmea, destrói a construção familiar. Quem fala é ele. Não sou eu que estou falando. Freud dizia que até mesmo quando há separação do pai ou da mãe, e que entra uma terceira figura como a avó, vai desestruturar a criação familiar. Não sou eu que estou dizendo. Muitos hoje não querem essa ideia dele lá, que ele fala isso. Mas olhem pra cá. Observem bem. Onde é que a família encontra apoio, amor? Onde é que o homem é o primeiro herói no mundo? Vamos lá. Onde é que o homem é o primeiro herói no mundo? Quando o homem faz uma conquista, pra quem ele primeiro conta essa conquista? É pros amigos dele? Ele conta pra quem? Quem é que dá apoio, dizendo, meu amor, você é um herói. Você é minha vida. Você é minha inspiração. Você vai conseguir. Quem é que faz? É a esposa. Às vezes o marido, e eu não estou dizendo isso aqui à toa, se vocês pegarem na história da guerra do Peloponeso, você vai ver que teve um rei que queria ir pra guerra, mas ele estava em casa, deitado, porque não tinha coragem de enfrentar o exército inimigo. A mulher, a esposa, foi lá e olhou para ele e disse, meu amor, você é o rei que sabe mais lutar no mundo. Você é o homem mais potente. E as palavras dela fez ele entrar na guerra e ele venceu a batalha. Ouçam bem, é na família que o homem é herói. Eu vou deixar ela. Eu vou deixar ela. Obrigado.